Oi pessoal, vou fazer um vídeo extra sobre o Garmin for Running 955 na parte de natação em piscina o pessoal comentou que tem um símbolo do GPS aqui no topo, com um X como se não estivesse captando o sinal de GPS e realmente natação em piscina não usa GPS, tá pessoal? então não precisa se preocupar com esse indicador que está sem GPS porque não vai usar mesmo o GPS na piscina ele usa um outro sensor que se chama acelerômetro para identificar as suas braçadas, as viradas em algum momento você tem que configurar o tamanho da piscina por exemplo, as configurações, tamanho da piscina normalmente 25 metros, tem piscinas de outros tamanhos mas se você definir o tamanho da piscina ele vai vendo é, vendo não, ele vai identificar suas viradas tanto que se vierem olhar todas as configurações não tem nada de configuração de GPS aqui porque não usa, tá? tem um cenário que você pode fazer exercício sem braçada exercício só de perna aí você precisa vir no drill log eu já fiz um outro vídeo dá uma olhada, vou deixar no final a miniatura de como usar o drill log para exercício só de perna mas você pode ficar despreocupado ou despreocupada que não vai usar o GPS realmente esse sinal talvez só gere alguma confusão ele vai usar o GPS em águas abertas quando você for deixa eu ver se tem aqui open waters aí ele vai procurar o sinal de GPS ele vai ficar aquele aqui que eu estou dentro de casa ele não vai achar o sinal de GPS ele vai tem essa barra de progresso torta aqui em cima que ele vai verificando a qualidade do sinal de GPS e vai procurar o sinal e aí como é represa, mar, né águas abertas ele precisa do sinal de GPS para funcionar e para medir a distância, ok? ele não tem o tamanho da piscina lá para identificar que você fez uma virada aqui os modelos anteriores o 945, por exemplo, que é esse aqui ele tem uma visão diferenciada, né ele não aparecia aquele GPS indicador de GPS assim, não faz sentido procurar GPS para natação em piscina mesmo que seja uma piscina descoberta ele não vai usar GPS, tá então os modelos anteriores nem mostravam essa indicação por algum motivo ainda estou no open order aqui por algum motivo o 955 começou a mostrar isso não lembro se o 255 mostrava quando eu testei não reparei nisso aqui mas enfim pode ficar despreocupada despreocupada de qualquer forma se quiser interagir coloque aí seus comentários dúvidas, críticas, sugestões elogios opiniões na área apropriada então continue acompanhando veja aí o vídeo de vlog como fazer uma atração só com pernada ou medir, né e tamo junto um abraço falou